Você se preocupa com a vida financeira para a terceira idade, mas não sabe por onde começar a se planejar para a aposentadoria e muito menos onde investir? Na pílula de hoje, você confere algumas dicas. Se planejar para a vida financeira na terceira idade é muito importante, visto que a expectativa de vida ao passar dos anos fica cada vez maior e a gente tende a ganhar menos e ser menos produtivo durante a velhice. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a longevidade do Brasil foi de 45,5 anos em 1940 para 76,6 anos em 2019. Ou seja, um aumento de 31,1 anos. Então, para chegar nessa fase da vida e não precisar se estressar com o dinheiro, algumas coisas precisam ser colocadas em prática na juventude. Entre elas, segundo especialistas ouvidos pelo InvestNews, é preciso, primeiro, organizar o orçamento atual para definir a capacidade de poupança, estabelecer o padrão de vida que se deseja ter na terceira idade, assim como planejar a aposentadoria que será recebida pelo governo, que, por sinal, pode ficar em risco por conta da possível sobrecarga de aposentados no futuro. E também é preciso investir, como construir uma reserva financeira e, claro, cuidar da saúde hoje. Mas, no caso dos investimentos, o que seria mais apropriado fazer agora? A verdade é que vai depender do perfil do investidor e o quanto ele tem para investir. Para o Eduardo Pérez, analista de renda fixa da Nu Invest, os investimentos mais interessantes para resgatar na terceira idade são planos de previdência privada e títulos de longo prazo. Ele comenta que, quando pensamos em tranquilidade na terceira idade, faz sentido ter investimentos em títulos atrelados à inflação e de baixo risco de crédito. Mas que, dependendo do perfil do investidor, também é viável correr riscos maiores do que aplicar somente em títulos do Tesouro Direto, que são considerados sem risco de crédito. E isso tudo em busca de um retorno maior, né, gente? Agora, quer simular sua aposentadoria? Acesse o site do InvestNews, investnews.com.br. Ali na Home, clique em Simuladores e Simulador de Aposentadoria. Faz o teste. Além disso, confere também a matéria completa sobre dicas para se planejar para a aposentadoria. O link vai estar aqui na descrição. Por hoje é só, pessoal. Mas me contem aqui nos comentários o que vocês estão fazendo para planejar a aposentadoria de vocês.